Agora eu vou chamar a nossa analista Renata Varandas, que também tem apuração sobre Venezuela, sobre BRICS. Renata, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Débora, na verdade eu fui tentar entender o que de fato acontece, porque de acordo com a diplomacia brasileira, no BRICS não existe aquela instituição do poder nem de veto, nem de voto, as decisões, na verdade, elas são todas tomadas de forma colegiada, enfim, a partir do diálogo, então assim, não tem nem esse poder nem de veto nem de voto. Então, por exemplo, não há decisões tomadas, por exemplo, por meio de votação, em que os votos são contabilizados, que nem a gente pensa, são quantos os países principais porque Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul são os principais países. Ah, são quantos os países principais? Ah, são cinco. Se der três a dois, então tem uma decisão tomada. Não, não é assim. As decisões, elas não são tomadas por meio de votação, em que os votos são contabilizados, enfim, e a maioria prevalece. Tudo é uma questão de diálogo. Então, Venezuela não entrar é uma questão de diálogo. O Brasil não tem como ir lá e dar seu cartão vermelho e falar, ah, Venezuela não vai entrar. Agora, os países integrantes também não têm o poder de vetar sozinhos a entrada de um novo país, por exemplo, ou vetar uma decisão ali que já está sendo tomada. Então, todas as decisões são tomadas através de um consenso. Aí, eu perguntei assim, tá, mas assim, todo mundo tem o mesmo peso? Aí, brincaram comigo e falaram, não, Renata, todo mundo tem o mesmo peso, mais ou menos. Aí, eu fiquei pensando, Débora, que, para simplificar, como que acontece no BRICS? É que nem acontece na minha casa, assim, existe a instituição BRICS dentro da minha casa, entendeu? Assim, eu e meu marido, a gente tem, a gente conversa, a gente entra no consenso. Quando há opiniões divergentes, cada um pode dar a sua opinião. Só que tem um problema, Débora. Eu, no caso, eu sou a Rússia e ele é a África do Sul. Bem democrático, entendeu? Adorei, adorei entrar nessa intimidade, mas deu, foi bem didático, deu para entender.